E aí galerinha do canal Raciocínio Imaginário, beleza? Tudo bem com vocês? Fazendo mais um vídeo aí, trazendo aí um tutorial, esse aí é um dos mais importantes também Caso você desconfie que está sendo rastreado, que alguém está aí fazendo algo, usando de má fé Alguma coisa aí no seu aparelho, certo? Desconfiar Eu vou estar passando pra você aí, três códigos secretos que temos na Android aí São um dos códigos que temos, certo? E vou estar passando pra vocês aí Então caso você pense, ache, desconfie que suas ligações estão sendo desviadas, suas mensagens, né? Tudo está sendo aí grampeado de alguma forma aí Eu vou estar te passando aí o código pra você, então verificar essa questão É muito simples e fácil, rápido Então vamos lá Você vai estar indo aí no telefoninho Você vai lá na área de discagem E vai digitar então, estrela, jogo da velha 21, jogo da velha E vai ligar pro número Com o seu número aí que você tem Então vai aparecer as seguintes informações Desvio de chamada Então a minha não está sendo nada Desviado SMS, pacote, pad, dados, voz, nada Beleza? Então tranquilo Caso você verificou isso aí Mas está tendo dificuldade pra receber ligações Ninguém está te ligando Você acha que está com problema Mas está com rede, com área Então você vai fazer o seguinte Você vai digitar então esse código aqui Você vai lá Vai digitar Estrela, jogo da velha 62, jogo da velha E vai ligar pra ele Beleza? Aí Vai estar aparecendo isso aí Que são as seguintes informações Igual a anterior Só que esse Já tem aí Já é mais avançado Certo? É um código já Já pra buscar Fazer uma busca mais avançada Certo? Se tiver Sendo desviado aí Alguma coisa Nesse vai mostrar Beleza? Caso esteja então desviando Aí você vai digitar o seguinte código Né? Pra desativar tudo Tudo, 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 tudo Aí você vai Digitar Jogo da velha Jogo da velha 002 Jogo da velha E aí você vai ligar pra ele Entendeu? Fazendo o procedimento igual Fez com os demais Aí vai estar desativando tudo Beleza? Caso você vai viajar de avião Você pode estar fazendo isso aí Pra assim a sua ligação não ser desviada Beleza? Então Deixa seu like Se inscreva no nosso canal Curte aí Compartilhe E fica a dica E logo mais Vamos trazer mais códigos aí No futuro Beleza? Beleza? Beleza?